TRABALHO SEMPRE E observar-te-ás sob novo clarão de encorajamento e esperança. Ante a mágoa que te busque à vista de ofensas com que absolutamente não contavas, utiliza-o por remédio salutar e obterás em tempo breve a bênção da compreensão e a tranquilidade do esquecimento. Debaixo da preterição que te fira, refugia-te nele e recuperarás sem demora o lugar a que o mérito te designa. À frente de injúrias que te amarfanem o coração, insiste nele e com a bênção das horas, ouvidarás escárnio e perseguição, colocando-te no rumo certo da verdadeira felicidade. Perante a dor dos próprios erros cometidos, persevera com ele no cotidiano e a breve espaço granjeará a serenidade e restauração. Dos momentos claros na senda, trabalha e entesourarás mais luz no caminho. Dos instantes escuros, trabalha e dissolverás qualquer sombra, desvelando a estrada que o Senhor te deu a trilhar. Tudo o que o homem possui de útil e belo, grande e sublime, se deve ao trabalho, com que se lhe engrandece a presença do mundo. Haja, pois, o que houver, ampliem-se os obstáculos, agigantem-se problemas, intensifiquem-se lutas, ou se agravem provações, trabalhe sempre no bem de todos. Porque trabalhando na seara do bem, podes conservar a certeza de que Deus te sustentará.